Fala pessoal, sim aqui trazendo pra vocês agora um vídeo falando um pouco do Berrante Sim, o Berrante, o Berrante ele tá bem padrão, mentira, não tá padrão, tá? Os outros três vídeos eu falei que as armas estavam padrão, o Berrante não, o Berrante mudou para um caramba Eu acho que é a arma que mais teve alterações aqui em Iceboard Já começa pelas notas musicais que elas estão bem mais simples para serem tocadas, né? A gente consegue ver ali o auto-primoramento, mais defesa, mais ataque e geração de vida Que é as músicas que a gente tem nesse Berrante aqui, tá? E pra você fazer o auto-primoramento é simples Você pode simplesmente fazer isso aqui E você já ativa o auto-primoramento Pô Zinho, como é que você faz isso? É simplesmente apertar o botão de nota, que no caso do Switch aqui é o ZR Você aperta o ZR, você pode sacar a arma já dando o ZR e ele toca a música Então você já faz o auto-primoramento, você não tem que fazer combo Eles deixaram muito mais simples o Berrante Pra você tocar as notas, ali no caso da defesa, você aperta duas vezes o X, X, X e a música já foi ativa Você não precisa tocar ela, olha lá, efeito de melodia, mais defesa, ela já foi ativa Você quer dar o ataque, duas vezes o A, 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 você ativou o ataque Então ficou muito, muito mais simples Você bufa a pari inteira, claramente Então ficou muito mais simples de você tocar as músicas do Berrante Você não precisa mais fazer as notas certas e depois tocar elas Não, tá muito, muito mais tranquilo A regeneração é a mesma coisa Você aperta isso aqui e aperta isso aqui, regenerou E você pode ficar combando E você vai regenerando a galera no meio do combate enquanto você vai batendo E vocês podem ver que a movimentação do Berrante, ela tá muito mais ágil também Ela tá bem mais interessante E depois de encher algumas notas, vocês verem que ficou brilhando ali Uma nota verde, uma nota vermelha, uma nota azul Apresentando ZRX O que é isso? Isso é um novo ataque do Berrante Que é sensacional Berrante vai ser minha arma para esporte de jogo Não é possível, tá muito legal essa arma Que é um ataque que você faz que é uma melodia de ataque Que simplesmente faz isso aqui Toda essa firula que ele faz Além de fazer você buffar as suas três melodias ao mesmo tempo Você dá um dano violentíssimo no monstro Ele sai gerando esse Berrante na cabeça do monstro Feito doido e condenado Vocês não tem noção O negócio é muito, muito forte Então o Berrante ele ficou uma arma muito mais versátil E você consegue combar com ele de uma forma mais rápida Você consegue emendar as coisas que você faz Bateu aqui, puxou pra cá Terminou aqui, você já dá o pancadão doido lá no bicho Então ele ficou uma arma que dá um dano bem interessante Ela é uma arma que causa uma ação altíssima nos monstros Em termos de combo é basicamente a mesma coisa Você tem aqui com o X pancada pra frente Você tem com o X aqui a pancada que ele dá um pancadão pra cima Com a pancada lateral Pancada aqui E outra pancada aqui E com o A mais X, que é a nota dupla Pancada pra trás E um pancada dupla Então pancadas básicas que a gente tem Mas que no meio de um combo é emendado com o pancadão aí de ZRX Que é a melodia que você toca Fica fantástica Essa arma ficou muito, muito, muito interessante E a auto-melodia, auto-primoramento Ele deixa você mais rápido Enquanto você está com o Berrante na mão Vocês podem ver que eu andando é assim E eu com a arma sacada acabo sendo até mais rápido Do que eu normalmente sou andando sem arma Então ficou bem interessante E outra mudança que eles fizeram É que você não saca mais o Berrante batendo Você não consegue sacar o Berrante batendo Você aperta aqui o X Que é o botão de saque no Switch Você não saca batendo Você simplesmente saca a arma Eles fizeram isso É um detalhezinho besta Mas que pra quem joga Berrante É fantástico Porque você literalmente pode sacar qualquer nota Do seu Berrante Se você sacar XX Você vai bater a melodia azul Se você guardar aqui Sacar XA Você vai bater a melodia vermelha Então você já consegue sacar a melodia que você quiser Então XXA Melodia verde Você consegue sacar a melodia que você quiser No combo Pra você já começar a fazer as suas notas Isso ficou muitíssimo interessante E não é só isso pessoal A gente tem as artes aqui também A primeira arte que a gente tem É esse reposicionamento aqui Você já chega dando um pancadão violento E termina com o auto aprimoramento no monstro Então você meio que tem um framezinho De invulnerabilidade Enquanto você está se reposicionando Nem vulnerabilidade eu diria Mas um frame de invencibilidade Que essa animação Ela dificilmente é cortada Por um ataque de monstro Então você pode se reposicionar ali Começar a girar na cabeça do monstro Que você vai tomar o ataque do monstro E a animação não vai terminar Então você fica meio que invulnerável Naquele tempo Você toma um pouquinho de dano Mas você não tem a sua melodia cancelada Então isso é bem interessante Outro ponto é Se você está tocando Essa melodia aqui Que ela demora um pouco pra fazer E o monstro te bater No meio dela Você não perde A melodia Então você não precisa Conseguir O bicho bateu Eu vou ter que refazer aqui A melodia de novo Pra não estar Como é que seja simples pra caramba Você não precisa fazer isso A melodia vai estar lá Então se você está quase terminando A melodia bateu É até melhor Porque você vai lá E consegue usar a melodia de novo Na cara dele Então uma outra alteração Que eles fizeram Referente a Iceborne Porque a Iceborne Como você estava tocando a música E o bicho te batia Você perdia a melodia E a outra arte Que a gente tem É essa daqui Eu fiz errado Calma aí Calma aí Adaptações ainda Também não estou falando Pra vocês exatamente Os botões Pra você usar os insetos Os botões Pra você usar os insetos Pra galera que joga Iceborne Pensem como se fosse O que inseto Como se fosse a Clutch Cloud Você usa aqui O ZL Movimentação pras armas Melia O ZL Que você vai ficar com essa mira Aqui do inseto Então com ele Que você consegue utilizar Aqui os reposicionamentos E tal Você tem que manter o ZL E com a arma sacada É a mesma coisa Você segura o ZL Aí você vai com o ZLX Você vai dar o avanço Aqui que eu falei pra vocês Que é a primeira E a outra é com o ZLA Basicamente De todas as armas Que eu mostrei pra vocês Até agora É a mesma coisa Segura o ZL E você vai com Uma habilidade com o X E a outra É com o A E a maioria também Dessas habilidades Elas gastam Ou uma carga do inseto Ou duas cargas do inseto E a segunda habilidade Que eu queria mostrar pra vocês É com o ZL pressionado E apertando o A Que ele dá essa estocada Aqui ó Com o Berrante Na cara do monstro Aqui não vai dar pra vocês Verem muito bem Mas quando deixar passando O preço de combate Vocês vão ver melhor Que você meio que Dá uma pancada Você gruda Uma linha No monstro E você dá uma nota Que dá um dano Elevadíssimo Elevadíssimo A numeração aqui Nesse monstro Ela tá bem baixa Então não sei se é Uma demo Ou se eles vão utilizar Realmente uma numeração Mais baixa Mas a diferença de dano É considerável A pancada normal do Berrante Você dá em torno De 30 a 40 Nesse ataque de nota Eu consegui dar Já 170 de dano Então pô De 30 a 40 Pra 170 É um dano Bem considerável É um dano Muito elevado Ali pro Berrante E gasta as duas notas As duas cargas E ele é um ataque Meio lento Que você fica meio que Travado ali Pra fazer a posição Você tem um frame De vulnerabilidade Também aqui Do Berrante Berrante Tem vários frames De vulnerabilidade Só que você fica Atrelado a uma posição Então se você Errou um monstro Se perdeu ali Ficou sem as suas duas cargas E o Codal É altíssimo Vocês podem ver ali Que ele tá enchendo A primeira carga ainda Do inseto Pra poder ir pra segunda Então essa é uma habilidade Um pouco mais situacional Deu um combo ali O monstro tá caído Você quer reposicionar Pra dar um pancadão Mais forte Essa é a habilidade Mas realmente Ela tem um Codal Elevadíssimo E no mais do Berrante É isso É o Marmar Que teve umas atrações Bem interessantes Vou deixar passando Pra vocês Um trechinho de gameplay Tá? Espero que vocês gostem E aquele recado Sempre no final do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Podem deixar um like Eu agradeço bastante E se não for inscrito Se inscreva Para mais conteúdo De Monster Hunter E outros jogos Valeu pessoal E até mais 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 E até mais